Eu sou Isara Mendes, eu trabalho com artes já há mais de 20 anos, mas hoje eu venho apresentar para vocês a arte livre, que é o projeto de férias, que a gente vai abranger várias idades, desde a criança até o adulto. Passarei na oficina esse trabalho, na telha, pano de prato, pintura, apriquê. A arte não tem uma idade, ela tem sim o seu potencial de você querer conhecer a arte. Por isso diz que a arte não tem idade. O que você pensa, o que você acha é diferencial de um do outro. Por isso aqui nós estamos, vamos apresentar para vocês o que eu faço. Legenda por Sônia Ruberti